Helena? Oi, Lices. Oi, desculpa, Helena, mas agora não é um bom momento. Eu tava lá. Oi. Lá na sessão. O João contou que você ia lá na câmera hoje e eu quis ir lá te ver. Eu sinto muito, Lices. De verdade. Ora, então, vós me serviam minha humilhação e minha desgraça? Esquece aquele bando de véio sem visão, Lices. Você é muito mió que eles. Mãe, todo mundo me chama de louco, irmão. Sempre me chamaram de doido, de sonhador, de irresponsável. Tô começando a achar que eu não tenho mais jeito na vida mesmo não, ué. Tenho 33 anos e até agora não fiz nada que preste. Irmão, toma aqui. E o quê que é isso? É a chave da fazenda do pai, uai. Uai, pra quê? Pra você hipotecar a fazenda e ir lá na Índia buscar esse tal de Zebu? Ai, mãe, como assim? Vós me ensina, mora lá. Morava, né, Lices? João comprou a casa aqui na cidade já tem uns 3 meses. Se vós me se aparecesse mais, saberia disso? Mas a fazenda é sua, irmã. Ulices, pega esse dinheiro. Realiza o teu sonho. Então você compra o fazenda do pai de Vorto quando vender esse tal de Zebu e ficar muito rico? Tchau, tchau.